Nós tivemos vários debates sobre empresas públicas e sobre políticas públicas durante este mandato. E várias vezes, nos debates sobre habitação, no qual vivemos uma crise grave, a direita gritou vem aí o socialismo. As medidas, as propostas da esquerda são o socialismo. Na saúde, socialismo. Na educação, socialismo. E agora, a rapar o fundo ao tacho, descobrimos que afinal o socialismo já estava implementado em Portugal, já vivíamos sob regime socialista desde que em 2021 o Estado tinha comprado 0,24%, portanto, menos de um quarto de um por cento dos CTT. Portanto, isso é socialismo. Eu lembro bem, quer dizer, o deputado Bruno Dias deve estar lembrado de uma capa do Avante, grande vitória do povo e dos trabalhadores, do Avante clandestino, claro, porque isto foi tudo na clandestinidade. Nós nas nossas catacumbas de esquerda dissemos e agora 0,24% dos CTT a seguir a tomada do Palácio de Inverno. Aliás, tenho a impressão que era para ter sido feita em 2017, pelos 100 anos da Revolução de Outubro, como presente ao Partido Comunista Português. E pensa à direita que vem embaraçar a esquerda com este debate. Senhores Deputados, o único embaraço é porem a esquerda à esquerda do PS, a ter de alguma forma defender a medida, digamos, ínfima de comprar 0,24% dos CTT. Eu creio que nem nas negociações do tempo da geringonça, nem sequer nos orçamentos atuais que estivessem dito ao livre agora, entre 2022 e 2023, vamos comprar 0,24% dos CTT. Mas se isso é socialismo, senhores Deputados da Direita, que diriam de um país no qual o serviço postal é inteiramente público, está na Constituição que o Governo tem o dever de constituir um serviço postal e que ele não pode ser privatizado. Falo-vos dos Estados Unidos da América, aliás, os Estados Socialistas da América do Norte, onde o serviço postal é público, mais do que público é federal, nem é só estadual. E o que diriam desse país? Então, é o mais terrível do socialismo.